É tudo muito simples. Soho esteve por trás das trapalhadas do Samurai o tempo todo. Ele roubou a armadura do Samurai Sombrio do museu. É, e ele usou a mini mochila a jato pra voar como um fantasma de verdade. O plano de Soho era trazer a lenda do Samurai Sombrio à vida e assustar todos do torneio. Aí, ele podia roubar o Vegaminho do destino e procurar a espada do mal sozinho. Quando nós viemos resolver o mistério, só restou a ele roubar a espada de nós. Poxa, mas que Samurai safadinho. É, safadinho. É, e ele teria conseguido se não fossem esses moleques encheridos. Soho! Olha, blouses! Gente, credo! Ah, que chato. Esse desenho é clássico e ainda não tem um bordão. Temos que proteger a espada. Eles são robôs! Robôs ninjas! Isso é chocível! Desculpem, essa expressão é meio fora de moda. Peraí, então os ninjas eram robôs seus? O quê? Não entendi. O torneio era só uma desculpa para reunir os melhores lutadores de artes marciais do mundo. Usando o computador, os vários estilos de luta seriam digitalizados nos meus robôs ninja. Depois disso, eu só precisaria achar alguém que matasse a charada do pergaminho do destino. E quem melhor que os melhores detetives adolescentes do mundo? Atenção, Myomi! Vamos lutar contra eles juntas! Myomi? Está do lado deles! Me desculpe, mas eu devo ser leal à minha sensei. Amanhã à noite, quando a luz estiver cheia, vou ressuscitar o samurai sombrio com a espada do mal. Assim que libertar seu espírito, ele me chamará de Mestra! Não! É uma loucura! Quando o samurai estiver retornado, vou ordenar que lidere meus robôs ninja contra as forças medíocres do mundo moderno! Então, o antigo mundo dos samurais e o novo mundo da tecnologia vão existir em perfeita harmonia. O quê? É, pode ser que role. Myomi, você sabia de tudo? Não! Minha única ordem era ganhar sua confiança, me tornando sua amiga. Primeira regra da Academia Mirimoto. Se quer vencer, deve estar disposta a fazer o que os outros não se dispõem a fazer. Mas se faz coisas que um vencedor não faria, você automaticamente vira perdedora. Ai-há! 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 Todos a bordo do Expresso Espada Samurai! Salsicha e Scooby escaparam! Mas acho que não terão a mesma sorte. Myomi e Soho, venham. Espero que gostem de seu novo papel. Como partes permanentes da exposição do museu. Porque não tem parecem os negros que já武stagiga nem nos traHope collects. Muito 애 quase 방송 Schnnes. Seja contente!